E aí, gente? Tudo bom? Antes de começar a falar, eu já sei que sempre tem alguém que fala Nossa, pra que que tá fazendo um vídeo tão maquiado? Já tiveram, gente? Miga, esse aqui é o próximo tutorial, tá? Então eu já aproveitei a roupa, tô usando a mesma mesmo Vai ser tudo igual E vocês vão ver essa maquiagem no próximo tutorial Bom, o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo que me pegou de surpresa É só um bate-papo mesmo com vocês Não foi nada programado, eu não fiz nenhum roteiro Eu não sei nem como eu vou falar aqui hoje Mas... Hoje eu completo 3 anos de canal 3 anos como maquiadora também E foi uma data que me pegou muito de surpresa Quem me segue nas redes sociais Se você não me segue aqui nas minhas redes sociais Pra gente conversar em outros lugares Quem me segue, sabe que ontem, ontem no Stories Hoje eu tô gravando na quinta E o aniversário é amanhã, sexta Então vai pro aula na sexta Na quarta-feira eu tava falando alguma coisa no Stories E eu fiz, hoje é dia 20, acho que era 22, eu acho, sei lá E eu falei, meu Deus, tá chegando até o canal Eu não tava lembrando disso E nos outros anos eu preparei alguma coisa Esse ano eu não preparei E eu fiquei pensando, poxa, por que chegou o aniversário do canal E eu não me dei conta O que que tava acontecendo na minha vida Que eu tava tão acelerada Inclusive é uma coisa que eu quero muito já registrar aqui Porque no último aniversário eu não fiz isso E eu quero fazer isso sempre Eu achei aqui a minha plaquinha de quando eu comemorei um ano No meu aniversário de um ano Eu vou deixar aqui no card de informação Pra vocês assistirem o vídeo de um ano Eu fiz um bolinho Eu não, né? Thaís Calazões, minha ex-cunhada Fez um bolo pra mim De um em um ano de outubro Foi muito lindo E eu anotei aqui atrás, olha A quantidade de inscritos que eu tinha Eu tinha 1.600 inscritos Eu queria ter feito isso ano passado E eu não fiz isso no vídeo Eu quero olhar aqui com vocês Dois anos depois, né? De ter feito o aniversário Porque o segundo ano eu não contei Então eu não tenho noção Mas hoje que eu tô comemorando Três anos Eu tenho 10.466 inscritos Cresceu bastante, né? E eu fiquei pensando assim O que que aconteceu que eu não percebi? Se eu não preparei nada Eu realmente só queria Eu falei, vou ter que conversar com elas Porque eu não sei Eu não preparei nada pro aniversário Eu realmente não sei nem o que falar E eu me dei conta De que acho que Nesses três anos É a primeira vez que vocês estão vendo Uma Isadora aqui Muito Isadora Nos últimos dois anos Que eu comemorei com vocês Não é que eu não tava bem Hoje tava bem Mas hoje eu tô Eu me sinto hoje mais completa Mais serena A minha vida ficou maior A minha vida aconteceram mais coisas E talvez o que eu quero dizer pra você Aqui nesse vídeo É que tudo bem quando algumas coisas passam Sabe? Tudo bem quando a gente se perde Tudo bem quando a nossa cabeça Tá tão cheia com outras questões Que a gente acaba passando uma data Que pra mim é importante De como essa De como orar com vocês E eu olhei pra minha vida E eu percebi que eu esqueci Não era porque eu tava acelerada Nem por causa disso Nem por nada disso Mas porque talvez o YouTube Quando há dois anos atrás No primeiro ano Ou no segundo ano Era uma coisa Que era primordial na minha vida Assim Eu levava Não que eu não leve a sério hoje Mas o YouTube era uma coisa que Me deixava muito assim Meu Deus Eu preciso fazer Eu preciso organizar E hoje em dia Vocês Os inscritos do YouTube Os seguidores do Instagram A galera que me acompanha De um ano pra cá A gente criou uma relação Tão mais tranquila Tão mais leve E a gente se aproximou tanto Que eu faço um conteúdo Muito mais orgânico pra vocês É uma coisa que vem E que eu sei que vocês Na grande maioria Vai aceitar o que eu trouxer pra vocês Então eu não me sinto mais Como uma funcionária do YouTube Sabe como é? Essa coisa de criar vídeos É uma coisa muito complicada Assim Pra quem tá começando agora Que quer entrar nessa coisa de YouTube Isso aqui É uma selva Sabe? É uma selva mesmo E eu já me perguntei muito Por que que eu não cresço tão rápido Por que que Os seguidores não aparecem Instagram mesmo Eu tô super empacada lá Em 11.700 Alguma coisa Eu não saio desse 11,7 Há muito tempo E às vezes a gente se pergunta O que que a gente tá fazendo de errado Pra isso não crescer Só que Eu comecei a perceber Que a gente se faz essa pergunta Quando a gente se compara aos outros Por que que eu não cresço igual a fulana? Por que que as pessoas não me seguem Como seguem loucamente fulano? Porque você não é fulano E eu acho que esse vídeo É muito pra mim também Pra eu dizer pra vocês E pra eu ouvir isso Né? Já que fica registrado no YouTube Que a gente precisa parar com essa loucura E esse imediatismo Da comparação Inclusive com nós mesmas Eu não tenho nem o direito De me comparar A quem eu era Um ano atrás Há dois anos atrás Que eu fiz bolo e tudo Imagine me comparar a outra pessoa Tudo tá sempre certo No lugar certo Na intensidade certa Que é preciso Pra aquele seu momento De aprendizado Então a Isadora Que quase esquece De comemorar essa data Não é uma Isadora Pior nem melhor Do que a outra Acho que até Pode até ser melhor Porque eu me sinto Mais evoluída Mas não é uma Isadora Pior porque não lembrou Entendeu? O meu momento é esse O meu momento É um momento muito de De acatar as coisas Que chegam até mim Até as coisas que não chegam Sabe? Eu fico pensando muito Assim Às vezes eu quero muito uma coisa Eu faço tudo pra ter aquilo Aquilo não vem pra mim E a gente se sente tão mal Tão ocupada A gente se sente uma bosta Mas você já parou pra pensar Que aquilo simplesmente Às vezes nem te pertence É como se você estivesse pedindo O desvio de uma encomenda Que não era pra você Sabe? Você quer Sei lá Você quer ser Uma médica super famosa Sendo que aquela encomenda Da médica super famosa Não é pra você Então Quando você quer cortar isso Você não só Tá tomando uma coisa pra você Que não era pra ser sua Como você tá tirando O sonho de outra pessoa Querendo intervir em outra coisa Entendeu? Mais ou menos Eu já parei pra perceber Eu tinha mania de pensar Eu já sei que A minha vida Nas redes sociais Vai subir muito lentamente Porque eu sei Que os seguidores se arrastam Os inscritos também se arrastam Eu não vou ter uma história Tipo Boca Rosa Tipo Whindersson Sei lá Porque eu acho Que isso não é pra mim Só que depois eu paro Pra pensar Depois a gente começa A colocar as ideias no lugar Boca Rosa tem 6, 7 anos De rede social Sabe? As histórias não tem como Ser comparadas A gente sofre muito Porque a gente olha pro outro E se pergunta Por que que eu não tenho aquilo? Por que que aquilo ali Também não veio pra mim? Sabe? E quando a gente perde tempo Querem não entender Por que que o outro Mereceu aquilo E a gente não A gente perde tempo De exercitar O nosso poder de atração Do que é pra ser nosso Entendeu? Então hoje Eu tenho Comemoro 3 anos de Youtube Com meus Quase 10.500 inscritos Vocês são todos Muito amados por mim Todos muito bem vindos E é ótimo Que eu tenha vocês aqui São 3 anos Que eu consegui Alcançar muita gente De um jeito Muito Íntimo Sabe? Eu recebo mensagens de vocês Muito íntimas Nas minhas redes sociais E isso precisa ser maior Do que os 10 mil Do que o 1 milhão Isso é maior Isso é maior Talvez eu esteja tendo Até dificuldade De me expressar um pouco Porque essa ideia É tão nova pra mim É um exercício tão diário Esse de ter compaixão Por mim mesma De ter paciência Com a minha história Porque a gente não sabe O que vai acontecer Que eu talvez Não tenha nem conseguido Fazer vocês entenderem Mais ou menos O meu ponto de vista Mas o que eu quero dizer Resumindo É que você que está Aí do outro lado Independente da sua profissão Independente Se você quer ser youtuber Se você quer ser Administrador de uma grande empresa Se você quer ser Bibliotecário Professor Advogado O que é que você Queira fazer Se você estiver pensando Poxa Por que eu não cresço Se você está com dificuldade De sair do lugar E você está se esforçando Para de pensar um pouco Nessa coisa De se cobrar E vive só o momento Sabe Às vezes A gente está Um degrauzinho Só do sucesso A gente está Um dia só do sucesso A gente desiste Um dia antes Estava tão próximo E a gente desistiu Um dia antes Não aconteceu Entendeu Então a gente nunca sabe Qual é o dia Que vai estar o boom Na nossa vida A gente nunca sabe E quando esse dia chega Que a gente olha Sei lá Para amanhã Para quando a gente amanheceu A gente fala Velho Hoje eu acordei Tomei meu café Com meu pão com ovo Jamais imaginei Que agora Três horas da tarde Isso ia acontecer comigo Se já acontecesse com você Já acontecesse comigo Várias vezes Eu já tive pequenos bons Da minha vida Eu já tive Sei lá Coisas que são importantes Para mim Lógico Pode ser que nem Diga nada Para você Mas quando a Anitta Comentou a foto Que eu reproduzi Na maquiagem dela Quando o Bruno Atavares Começou a me seguir Tantas coisas Importantes Para mim Quando uma vez Que vai de sangar Hoje uma maquiagem Minha Todos esses dias Marcantes Que hoje são marcantes Para mim Que eu olho para trazer Lembro deles Foram dias que começaram Como qualquer outro Eu nunca imaginei Que mais tarde Aconteceu isso Então na verdade O que eu quero com Eu acho que O que eu quero com esse vídeo É encorajar você a continuar A gente não pode se comparar A história de ninguém A gente não pode querer ser bonita Como Dizendo a gente A gente tem que querer ser bonita Como a gente A gente não pode querer ter Ser famosa Como Quem sei lá Como Silvio Santos A gente tem que querer ser famoso Como a gente Porque quando a gente Só quer o resultado A gente A gente sai muito do foco Do processo E é o processo Que vai te fazer ter resultados É o processo Que vai te dar sucesso É o processo Que vai ditar E direcionar Para onde você vai chegar Então esquece Esquece o resultado Que você quer Foca no hoje Foca no que você precisa fazer agora Foca na uma pessoazinha Que você está atingindo No dia de hoje É um leão por dia Minha irmã E se você não matar Um leão por dia Amanhã vão ser dois Eu quero até para mim mesmo Que isso fique registrado Daqui a um ano Quando eu fizer quatro anos Sei lá quantos inscritos Eu vou ter com quatro anos de canal Que eu olho para isso aqui novamente Viu minha filha Presta atenção aqui Na Isadora De 2018 Comemorou três anos Feliz da vida Porque tem quase 10.500 seguidores Ou inscritos Porque tem 11.700 seguidores no Instagram Que para muita gente parece que é nada Mas para mim é uma conquista É uma conquista Que eu valorizo muito Cada um de vocês Que escolhe apertar um botão E me seguir E me incentivar A continuar Sabe lá Eu não sei a Isadora do futuro Daqui a um ano Como você vai estar Eu não sei se você vai estar Namorando Se você vai estar solteira Se você vai estar casada Se você vai estar famosa Se você vai estar grávida Eu não sei Pobre Eu não sei o que você vai estar Eu só quero que você lembre Que a Isadora de hoje Que está fazendo três anos Que não tem namorado Não está rica Não está famosa Não está nada disso Está muito feliz Muito feliz E muito orgulhosa De quem está se tornando Não vou chorar de novo Gente é isso Eu queria só não deixar passar em branco Eu quero que subisse uma rotina Vocês sabem que eu sou uma pessoa Que valorizo muito O registro de memórias E eu queria muito registrar O aniversário do nosso canal Que é hoje Feliz três anos para a gente A gente ainda é um bebê Mas eu espero que a nossa história Seja muito longa E se ela não for também Tudo bem Eu quero muito ser feliz Eu quero que você seja feliz E eu não quero que a gente Dê limite hoje O que precisa acontecer Para a gente ser feliz Porque às vezes O que vai fazer a gente ser feliz Na frente Não tem nada a ver Com o que a gente sonha hoje Sabe? Então vamos só confiar Tá bom? Muito obrigada Pela companhia de vocês Nesses três anos Eu não queria deixar passar isso Num vídeo que não tem nada Na cara de nada Mas é só para a gente Comemorar mesmo Tá? Então é isso Beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Que é o doutorado Dessa maquiagem Pelo amor de Deus Se inscreve aqui Assina o Google Ativa o negócio do sininho Pelo amor de Deus Tá? E feliz aniversário pra gente Tchau!